Vamos lá, 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 vamos cantar O quintal tá começando e eu embalo nessa rima Todo mundo se animando com energia lá em cima Vem comigo, vem dançando, que hoje é dia de fria Solta a voz e vai rimando pra entrar na cantoria Ei, 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 olha o quintal, aê 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 Chega junto meu irmão, vem com a gente, vem rimar Escute o seu coração, ele está batucar Bate com a palma da mão, deixa o ritmo falar É o quintal da cultura que está pra começar Eu digo, ei, 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 olha o quintal, aê Ei, 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 olha o quintal, aê Ei, 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 olha o quintal, aê Ei, 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 olha o quintal, aê Quer desenho? Aqui tem Tem história? E brincadeira Cantoria? Tem também Abre um sorrisão e vem E não fique de bobeira Todo mundo animado Vem brincar a tarde inteira Ei, 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 olha o quintal, aê Ei, 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 olha o quintal, aê Ei, 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 olha o quintal, aê Ei, 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 olha o quintal, aê Yeah! Muito bem, muito bem, muito bem, aê